Sem mais notícias aqui a respeito da saúde, o Ministério da Saúde informou que a aplicação da vacina BCG já atingiu mais de 75% de cobertura vacinal só nos seis primeiros meses deste ano. A Débora Pérez vem com as informações e ainda é preciso mais proteção, né Débora? Exatamente, Mônica, até porque a gente está falando de uma vacina extremamente importante, é uma vacina que previne as formas mais graves de doenças da tuberculose e de acordo com o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, o número de crianças vacinadas, pelo menos nesse primeiro semestre de 2024, já se aproxima dos 79,1% que foi registrado durante todo o ano de 2023. Essa vacina está disponível no sistema de saúde, é recomendada para que essa dose seja aplicada o mais cedo possível, logo após o nascimento em bebês com mais de dois quilos. Caso não seja possível nesse primeiro momento, ali mesmo na maternidade, a vacinação deve ser feita na primeira ida à unidade básica de saúde. Além das crianças, a vacina também é indicada para quem convive com pessoas diagnosticadas com rancenise e estrangeiros com menos de cinco anos que estejam de mudança para o Brasil e não foram ainda imunizados. Depois da aplicação dessa vacina, a reação começa com uma mancha vermelha que evolui para uma pequena ferida e, por fim, a famosa cicatriz no braço direito que a maioria das pessoas desenvolve. A gente está falando de uma vacina extremamente importante, até porque ela acaba previnindo diversas doenças que são causadas pela tuberculose. De acordo com esse balanço que foi divulgado pelo Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, o número de crianças vacinadas no primeiro semestre de 2024 já se aproxima do índice, somando todas as imunizações que aconteceram no ano de 2022, então, 2023. Então, estamos caminhando aí para trazer um ano ainda com mais imunizações do que foi registrado no ano passado e que a gente consiga estender também essa preocupação para as outras imunizações, né, Mônica? Tem dúvida nenhuma, está certíssima. E a gente continua trazendo aí os balanços, né, divulgados pelo Ministério da Saúde. Obrigada, viu, Débora? Obrigada.